Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Chile No vídeo de hoje a gente vai descobrir quanto tempo a gente consegue sobreviver em uma ilha deserta Através de um quiz feito pelo site Fatos Desconhecidos E eu quero que você também faça suas escolhas pra descobrir qual seria o seu resultado Quem você acha que vai sobreviver mais tempo? Eu ou o Gabi? Escreve aí nos comentários e já deixa o seu like, tá bom? Não esquece Primeira pergunta De repente você cai numa ilha deserta Qual a primeira coisa que você faz? A. Senta e chora B. Procura comida e água C. Constrói um refúgio Ou D. Explora um lugar Então, qual a primeira coisa que eu devo fazer ou qual a primeira coisa que eu faria? Gabriel, não começa É porque assim, Chih, eu provavelmente ia ficar bem triste Eu ia sentar e ia falar não, 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 não Então você sempre chora Mas não ia durar o dia inteiro isso, entendeu? O que eu posso fazer? Pô, ei Não vou chorar não, Chih, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pensar na minha sobrevivência Eu duvido que se fosse verdade, você ia pensar na sobrevivência? Eu ia, porque eu sou guerreira Não vê a minha, hein? A informação é de que você caiu numa ilha deserta Mas até você descobrir que essa ilha é deserta Você tem que explorar o lugar Afinal de contas, você pode pensar Nossa, que lugar é esse? Vou procurar civilização Então eu vou explorar o lugar primeiro Certo, então vai lá explorar que eu vou ficar aqui pegando comida pra nós Próxima Me proteger dos animais E eu vou poder cortar cipós e coisas pra eu fazer uma casa pra mim Se eu levo um celular, primeiro eu consigo pedir iFood, consigo pedir uma pizza Segundo, eu consigo pesquisar no Google qualquer problema que eu tiver Por exemplo, como faz uma cama na ilha deserta Vou no Google e pesquiso Gabi, é uma ilha deserta Ninguém falou que não pega sinal Aí, você não vai sobreviver uma semana Nossa, eu tô pintando a cama inteira Nossa, Chih Próxima pergunta Vai Uau, que animalzinho peludo Olha aí o animalzinho A, vou fugir B, que lindo, vou fazer carinho nele Ou C, pode ser o jantar Nossa, que malvado Que malvado é isso, Chih? Que rei com o zóio dele Vou anotar aqui a minha resposta Pronto, já escrevi Um, dois, três E já Vou fugir Eu também Eu acho que ainda é muito cedo pra querer sair comendo os animais aí por aí Tá, não tô com tanta fome assim Verdade Tô com o meu iFood aqui que eu ainda vou tentar chamar Mas será que é o primeiro dia? Eu fugiria porque eu nem sei que bicho é esse, você sabe? Não sei Então Apesar de ser bonitinho, eu achei bonitinho Mas na dúvida é melhor fugir É Porque ele deve estar com fome e é capaz dele de comer A próxima pergunta é a seguinte Como você vai conseguir água? Se há coqueiros, vou tomar água de coco De nenhum jeito, vou esperar ajuda Do mar, adoro água salgada E D, vou encontrar uma mina Pensando em namorar nessa... Por isso que o seu celular tá todo quebrado Vai, eu já tenho a minha resposta, Gabriel Eu também, eu também tenho a minha Um, dois, três e... A A Desenha um coqueiro também Isso não é um coqueiro, é uma árvore Não, aqui os cocos Na palmeira Ah, meu coqueiro não é assim Ah, você é melhor da palmeira então Vou desenhar uma pra você Todo mundo entendeu que é um coqueiro, XI? Caramba Prefiro o meu Certo, o que importa é que a gente vai tomar água de coco Sim, claro Então vamos para a próxima Hora do almoço E aí, onde você vai procurar comida? Onde? A Vou pegar umas plantas Afinal, todas são comestíveis Vai nessa B Pescando C Vou fazer uma armadilha pra capturar algum animal É, posso pesquisar no Google Ver uma armadilha Já que eu tô com o meu celular Olha, eu vejo aqui, Gabriel São só essas três? Só essas três Duas possibilidades muito boas Então eu vou pôr a minha resposta Em forma de desenho Eu também Mas já? Já fez? É, eu sou rápido, né? Artista Uma hora depois Nossa, mas Tá fazendo um quadro? Pera Três dias depois Pronto Nossa, já? Um, dez, três e já Isso é muito tonta, gente Eu vou pegar um peixe Eu também Tudo isso de tempo pra isso Mas ficou bom Não, pode Ai, eu, Mário, peixe Bom tá o meu peixe Ó, meu peixe Perfeito, né? Peixe queixada Mais uma barba aqui, ó Nos queixinhos dele Olha lá Que bonitinho Virar personagem O que é uma pena Então nem vou falar É, essa é a B É, essa é a B Porque precisa fazer fogo Precisa Como eu vou comer? Vou comer as coisas cru Agora E outra À noite Vou passar frio Exato Precisa de uma fogueira Agora, se vai dar certo Essa fogueira Com duas pedras E dois galhos E dois galhos E outros quinhentos, né? Provavelmente Talvez seja mais fácil Achar um isqueiro no mar Mas a resposta é B E vamos tentar Fazer esse fogo aí, né? Vamos tentar Então a próxima pergunta Que sorte Achei um livro Se pudesse escolher Qual seria? A Manual de sobrevivência B Robson Cruzoé Ou C Manual da cozinha exótica Certo Pus aqui Um, dois, três e já A Manual Manual da sobrevivência, né? No manual a gente poderia ver Como é que faz fogo Exato Pra conseguir fazer o peixe Que a gente pescou lá atrás E tomar junto com a nossa água de coco Se você conseguir chegar Na parte do manual, Gabriel Não, mas não tá nessa ordem Ah, não tá? Não Aqui no celular tá Não O quiz está em ordem, Gabriel Não é em ordem dos acontecimentos É em ordem de acontecimentos Por quê? Por quê? Se não Por quê, Gabriel? Não é É Primeiro você caiu na ilha Só esse? Não O resto não é o que faz a ordem Se eu vou fazer o fogo primeiro Se eu vou beber a água do coco Não importa Não é, não é, não é Vamos pra próxima, então Aí, ó Olha a próxima Pra ver se eu não tenho razão Xiii Vai anoitecer Viu? Certo Você passou por todas aquelas etapas E agora já tá anoitecendo Não tá na ordem Você precisa de um abrigo A Dormirei na praia É mais seguro B Vou subir em uma árvore E não dormirei e não dormirei nada É mais seguro Ah, é Pro tubarão te ir lá buscar Buscar na ilha, Gabriel? É uma ilha deserta Não se sabe que tipo de animais tem ali Se chover Aí eu pego uma folha do coqueiro E se fizer frio? Pego uma folha do coqueiro Essa aí vai morrer logo Pego uma folha do coqueiro Próxima questão é assim Vou fazer um sinal de SOS Pego uma folha do coqueiro Pra quem não sabe SOS significa ajuda Isso Alguém pedindo socorro Socorro Então a opção A Sobraram sinalizadores Vou usá-los B Escrevendo socorro Ou help na areia C Agitando os braços até se cansar Por nada Ok, Gabriel Vou anotar a minha aqui 1, 2, 3 e já Sinalizador Pra quem? SOS pra quem? Usar um sinalizador É igual ficar balançando os braços Não, negativo Gabi, se não tá passando ninguém, Gabriel O SOS fica lá Então se você tiver dormindo Ah, fica lá na areia O mar não vai vir E estragar o seu SOS Enquanto você dorme Não, é com pedra A maré sobe Gente, a qualquer momento Que passar o helicóptero Alguma coisa Vai ler Agora Eu vou soltar um sinalizador Sozinho Tô no meio de uma Não Tem alguém em volta É só se aparecer alguém Se passa um helicóptero Lá longe Não adianta você fazer assim Às vezes Que o cara não vai te ver Aí se você tiver um sinalizador Você liga Sinaliza o braço Eu não concordo Com a sua decisão Por isso que eu decidi diferente Você vai ver Que eu vou sobreviver mais tempo Duvido E agora É a nossa Última questão Pra saber Quem vai sobreviver mais Tá bom Eu tenho certeza Que eu ganho essa Mas ok Muito tempo passou E bateu um tédio Então você A Dorme B Pratica meditação Ou C Elabora um plano de fuga Cara Para de desenhar É só ver o C 1, 2, 3 e C C Fuga Esse sou eu Pensando num plano de fuga Primeiro que só que eu tô entediado Não sei se você lembra Mas eu tô com o meu celular ali Então vou jogar os jogos Segundo que eu vou fazer um plano Pra sair dali o quanto antes Só quero te alertar uma coisa Gabriel Que o seu celular não serve na ilha Porque já se passaram muito tempo Você não saiu de lá ainda Se tivesse funcionando o seu celular Gabriel Você já teria ligado pra alguém Mandado um whatsapp Um e-mail Tá bom Mas se ele não pega o sinal Pelo menos o jogo funciona Quantos dias você acha que ia funcionar O celular sem carregar Ixi Hora da verdade A hora da verdade Vamos ver o resultado Fala Ti Quanto tempo você vai sobreviver Não Fala você primeira Junto 1, 2, 3 e 6 meses Ah, um pra você Tá igual Vai Achou que ia ficar mais, né Sério Poxa Achei mesmo que ia ficar mais que você Só pela besteira de levar o celular Achei que tinha perdido 90 pontos Você que foi dormir na praia Será que foi isso? Claro O que você vai fazer no meio da praia Sem proteção Com sol forte Ou a noite Ou chovendo Mas vamos ler o nosso resultado, Gabriel Excelente Você pode participar de qualquer programa de sobrevivência Que tiraria de letra Com certeza Saberia fazer um refúgio e obter comida Saberia Nem todos conseguiriam fazer o mesmo Você adora aventuras E supera problemas com facilidade Não muito Por isso Sobreviver na selva Não seria um problema pra você É melhor ficar por aqui mesmo É que tá ótimo Agora eu quero saber As suas respostas Foram iguais as nossas Ou diferentes Escreve aí nos comentários E não esquece de clicar no like Segue a gente nos redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau